. . . . Já me questionei se isto aqui não é um teste à nossa vida. Olha, engraçado. Às vezes vejo a vida a andar para trás. Estamos aqui a guardar mesmo. Olha, eu vejo a minha vida a andar para frente. Que engraçado. Eu imagino-me, imagino-me o patrão disto, não? Patrão, patrão do queijo, tu? Oh, farudos. Oh, Cardoso, isso é patrão. Isso é lá para os morantes do queijo. Sabe, para as pessoas que gerem ou que fazem acontecer queijo. Sei lá. Oh, Cardoso, não por nada. Mas a minha mulher, a minha mulher, acredito, ela passa dias a eu ganhar as orelhas. Dias, dias. Dias, sabes o que é isso? Dias. Dias. Fácil. 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 Vá lá se pudermos arrasar. Fácil. Vou dizer, vamos. Eles estão a falar um com o outro. Eles estão a falar um com o outro. Então, Gui, vou rebolar para aquele lado. Vou rebolar para aquele lado. Eu vou, Gui, a verba para o outro lado. Também. Ei. Ok, visam os cinco que estão atrás e que também podem vir. O que é que eu disse? Aí também podem vir. Para! Para! Podemos entrar? Podemos entrar! Todos, todos, todos! É para volar, ok? Para, para vocês os cinco! Lá, 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 lá! Parece um que eu vi qualquer coisa. Mas vou lá ver. Ó, nunca acontece nada. Guarda, guarda! Ó, Fagones! Ó, Cardoso! Aposto a minha lança afiada como nunca nada acontece, não tem ninguém. Ó, Cardoso, nunca sabemos! Cardoso, guarda! Vais mandar a tua lança afiada? Estou, Cardoso. Ok? Então vai lá ver. O cinco? Aventa agora que eu não tenho arma. O cinco de uma vez. Não mexe? Já não mexe? Já não mexe? Já não mexe? Vai, vai! Então já não mexe? Fagones. Fagones! Paracordas, ま. Fagones! Que prova é pra aqui! Fagones! 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 Faluto, estás bem? Estás bem, consigo! Beijo! Estás bem! 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 A ver, a ver, a ver, a ver se vigias o fangustes. A ver se vigias o fangustes. A ver. É que anda o outro. Boa, boa. Agora já podemos levar o queijo todo. Vamos levar o queijo todo. O queijo todo... O queijo todo... vai ser... só... só... mil. Não vais conseguir número 4. Vou! Número 5. Número 5. Número 4. Nunca pensei. Número 5. Eu também nunca pensei. Nós éramos amigos. Número 5. Eu só pensei ser o rei dos queijos. O queijo dividiu-nos. Número... Número 4. Olha o número 3, como ele está. E o número 2. Olha a cabeça dele. O número 1. Está todo desesperado na lenda. E o número 1. E o fagundes. E o carloso. Olha para nós, dê-me 4. Vale mesmo a pena? Vale mesmo a pena? Não. Ana, dê-me um abraço. Não, não, não faças uma traição última da hora. Não se achar. Não se achar. Não se achar. Não se achar. Não. 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 Não se achar. Não. Não, não. Eu suspiro a hipot take. Não... Não. A CIDADE NO BRASIL